Solta E com meu Andrade Caiu, teclas, CDS Relaxa que eu vou sentar Ah, tá porra É dia ou show Calma pra desvacar Relaxa que eu vou sentar Pô, pô, pô Quando eu pedir Machina Ele se acessou Trava tudo, meu filho Relaxa que eu vou sentar Quando eu pedir Machina quando eu sentar Olha que o bugi do cabaco Também tá gravando Natazinho Pô, pô, conatazinho Vai devagar, minha filha Vai devagar, ó Escove o negócio E tira o recono Vai, frente, pô, pra frente De pistola, nasce O picador, essa lente Com bandido de som Ô, na treta, só vai dar E o netinho, o show Depois que, epa Eu só sento pra que Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Olha que o bugi do cabaco Quando eu pedir Machina Vai, netinho, o show Relaxa que eu vou sentar Pô, 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 tá quando eu pedir Machina Pode eu matar Ai, na treta, não vai devagar Relaxa que eu vou sentar Pô, 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 tá quando eu pedir Machina quando eu mandar Fixpeds é a melhor do Brasil Amai, ó Alô Júnior, tá ali Vai, na treta, sim Ah, tá bom Uh, uh, uh Natanzinho Quem gostou dá um gritinho Aê Essa banda é foda de verdade Acertou de primeira, viu? Ha, 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 ha É o Natanzinho, vida Diferente Natanzinho Caio, teclas, cds Paz, velhado Camaradona Faz o movimento Pato gelado Foco na bomba Fumaça no vento Em frente e lá Por cima Por baixo Emendo Baixinho Com amor E com carinho Paz, zubu, tibu E soltando E clac, reino Jumpe, jumpe Babar E molhado Joga de latinho Que eu vou Encaixando Carabinho Safada Vai, morir Sentando Olha aqui Vem no chup, chup Babar E molhado Joga de latinho Que eu vou Encaixando Carabinho Safada Vai, morir Entrando Oh Vai, morir Vai, morir Vai, Natanzinho Já Natanzinho Chegando Entrando na sua casa No seu parque No nosso JPL Sua música No seu carro Teto esfeiado Cama redonda Faz o movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente Lado Por cima Pum baixo Gemendo Baixinho Com amor E com carinho Faz o look E soltando De quatro Feiro Chup, chup Babar E molhado Joga de latinho Que eu vou Encaixando Cara De chapada Vai, morir Sentando De quatro Vem Pula Puxa Vai, morir E molhado Joga de latinho Que eu vou Encaixando Cara De chapada Vai, morir Entrando Ah, gatazinho Vai, meu filho Que eu sou bem No amigo todo Passando direto As cores Gatazinho Uma dose de saudade Misturada Com paixão Me deixa com a cabeça Quente Embriaga o coração Ah, uuuh Ah, gatazinho Olha o real Que faço Se é sucesso, meu filho Ó, tá aí, meu filho Vai tocar, tá Caiu, teclas, CDs Uma dose de saudade Misturada Com paixão Me deixa com a cabeça Quente Embriaga o coração A gente se entrega A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado O coração tá machucado De tanto, levo a pancada de amor Saudade para Se cerveja quente com veneno Diz a pede doido Pra matar a gente E a saudade é o terror Saudade para